Fala, garotinha do YouTube, tranquilo, aqui quem fala é a Pimpoli, cheio de trazer um vídeo pra vocês, galera, de como baixar o MCP Master e como usar ele, viu, galera? E na versão do Minecraft 0.13.0. E se você não tiver 0.13.0, você entra aí no meu canal e confere o vídeo de fazer o download dele, beleza? Primeiro, vocês veem aqui no YouTube. E escreve aqui, download do MCP, peraí, Master, ai, peraí, para, para Minecraft 0.13.0. Aqui, ó. Vocês veem aqui, ó, no atualizado, tá escrito lá, atualizado. Vem, galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra tá mostrando pra vocês. Ah, pronto. Aqui na descrição do vídeo, que é só você clicar nessa setinha aqui, se você não sabe. Vocês vão procurando, 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 procurando. Aqui, ó, downloads, MCP Master. Vocês clicam nesse primeiro link. Ah, vocês esperam cinco segundinhos aqui. Ai, barulho chato. Pronto, fecha a propaganda. Hum, a droga agarrou. Pronto, tem duas vezes esses troços cháticos. Esse troço chato, 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 insuportável. Aqui, pronto. Eu apertei. É, aí vocês clicam aqui. Aqui, ó, mas tá pra cá, sempre dá isso. Vai. Isso. Aí, vocês aqui, já vão ver o que está fazendo download, né? Pronto, aí, aí, depois... Ah, deixa eu fazer o download ali primeiro. Ah, primeiro, desinstalar. Ah, não, droga. Hum, tá bom. Tá de 33, 74, 80. Logo, droga. Pronto, aí vocês clicam. É, se você tiver um MCP Master já, você tem que vir e desinstalar o que você tem. Primeiro. Aí, vocês vão em meus arquivos. Aqui, downloads. E vai estar um MCP Master aí. E, galera, pra você usar ele... Você vem aqui nele. É muito bom, galera. Tem texturas, mods. Muita coisa. Você tem que deixar isso daqui ligado. No on. E isso daqui... Deixa, tá. Olha o meu recorde. Peraí. Você tem que deixar daqui tudo ligado. 200 de doses. Tem que deixar daqui tudo ligado. Deixa o negócio aqui. Basque modificar. Modificar. Deixa. Aí, vocês voltam. Vai estar aqui em porte. Aí, vai estar minhas... Minha textura. Minhas texturas. Tá. É... Aqui. Você vem em... Aqui, a textura. Ó. Toda textura que tiver escrito aqui, ó. 0.13. E um xizinho. Você pode baixar se tiver escrito no tipo... Deixa eu tentar... Ah, eu não vou tentar achar nenhuma. Eu já tenho aquela. Deixa eu ver se eu vou achar alguma aqui. Ai, nossa. Já acabou. Ah... Acho que eu vou colocar... É... Ovos. Nossa, que cor. Caralho. O que é isso? Tá. Deixa eu ver se... Hum... Ridículo. Essa. Ah, até que é boa. Vou baixar ela. Vai, droga. Pronto. Já tá fazendo download dela aí. Demora um pouquinho. Um pouquinho. Não sei por que uma tá demorando. Tá. Isso daqui é mapa, viu, galera? Aí daqui... Mapas, né? Daqui skins. Texturas. Mapa de novo. Mod, que é o 0.12. Eu acho que... É, vou 0.12 mesmo. Será que já fez o download? Não é que eu gosto. Hum... Ah, galera. Esse foi o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Antes dos favoritos. Ah... Deixa eu ver o que mais. Hum... Compartilha o vídeo e... Falou! Tchau! 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 Tchau!